Uma doença que, para a medicina, não tem cura e atinge milhões de pessoas no mundo. Os primeiros sintomas são considerados discretos. As pessoas nem percebem. A reportagem de Fantônio Pesso e Vitor Cui vai falar sobre o Alzheimer. Tá aqui a reportagem, pode balançar. Montar o quebra-cabeça pode parecer tarefa fácil. A parede de blocos coloridos tem um grau de dificuldade maior. Mauro conseguiu cumprir as tarefas, por isso recebeu o carinho da equipe. Mauro tem 75 anos. Há quatro, a família descobriu que ele tem Alzheimer. Eliane diz que a rotina mudou para o tratamento dele. O negócio dele era livro, era ler, era isso aí. Então, assim, ele sempre foi muito dedicado à leitura, ao estudo. Cada vez querem estudar mais e mais e mais. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, a estimativa é que no mundo existam mais de 35 milhões de pessoas com a doença. E no Brasil, 1 milhão e 200. A doença de Alzheimer afeta o sistema neurológico. A função cognitiva, como memória, orientação, atenção e linguagem, fica debilitada. Mauro tem formação superior em letras, direito e jornalismo. Trabalhou mais de 30 anos do comércio em Teoflotone. Se afastou de tudo para se tratar. Nas atividades, em sala de aula, ele diz se divertir ao exercitar o cérebro. Fator determinante ao sucesso do tratamento é a dedicação do familiar cuidador. Eliane agora executa em casa o que os especialistas fazem nos consultórios. Eu sei que o Alzheimer é uma doença que afeta mesmo, eu tenho consciência disso. Mas, assim, o que depender de mim, eu faço para que ele fique cada vez melhor. De acordo com os especialistas, a doença de Alzheimer, ela se manifesta nas pessoas, principalmente após os 60, 50, 60 anos de idade. O diagnóstico precoce evita que o processo de degeneração das células neurais seja acelerado. A FISA cuida de pacientes com Alzheimer. Segundo ela, o sucesso da recuperação depende do trabalho de uma equipe e lauda o mais cedo possível da doença. O ideal é até que essa pessoa que está perto, o familiar, procure profissionais multidisciplinares. Um neurologista, um neuropsicólogo, o cuidado da família para fazer o quê? Organizar essa rotina para que o nosso paciente que tenha doença de Alzheimer, ele pratique uma atividade física, que ele interaja, que ele tenha uma alimentação saudável e que ele trabalhe muito a parte cognitiva, fazendo atividades para o cérebro, para que os neurônios se exercitem. Submeter o aluno numa academia para o cérebro ajuda a melhorar a condição neural, já que o Alzheimer não tem cura. A forma lúdica das tarefas estimula as pessoas a buscar mais objetivos cada dia. A metodologia supera em cima disso, é sobre isso, é exercitar o cérebro para tirar o nosso cérebro da zona de conforto, estimulando a parte cognitiva. E tem estudos que indicam pesquisas que comprovam mesmo. Para a Rafiza trabalhar com uma pessoa com diagnóstico precoce de Alzheimer, ajuda a evitar o agravamento da doença. O fato de exercitar a parte cognitiva tem uma influência significativa na melhoria ou no atrasar o surgimento, no agravamento dos sintomas. O Alzheimer, essa doença terrível, esse trabalho pedagógico ajuda, e a família é importantíssima. Aliás, a família é importante no tratamento de um monte de doenças, essa que é a verdade. Vamos lá.